E aí galera, aqui é o Henrique, tamo aqui em mais um vídeo Bom galera, eu tô trazendo esse vídeo extra aqui Porque Eu fiz aquele vídeo de manecagem Naquele tutorial De como fazer a porta com senha Tá aqui ó, é só você Trocar esses dois Aí, pode ver que ela já abriu Eu acho, não, não abriu não Bom, é que tá meio bugado Tem que pôr tudo Bom galera, me veio uma pergunta Na cabeça Se eu tiver ela dentro, como que eu vou fechar ela? Eu criei um sistema aqui Adicional Aí Eu criei um sistema adicional Pra ela Aí, fecha ela Aí Tipo, você vai tá aqui ó Você deixa tudo assim, é mais fácil até Ou tudo pra cima Esses aqui É mesmo assim Aquela mesma porta que eu tinha feito naquele Vídeo No vídeo anterior Vou deixar aí na descrição Se você não viu Vê ele primeiro que você vai entender tudo Bom Você vai abrir a porta Pode ver que vai tá Vai tá normal Abriu a porta Bom, mas se você entrasse aqui dentro E tivesse E fosse uma casa Como eu falei Como que ia fechar essa porta? Ou você Faz uma coisa aqui Que não vai dar certo Aqui também não vai dar certo Vocês podem ver Não vai dar certo Então Vocês tem Que pra vocês fechar a porta Tem que fazer Um sistema igual esse aqui Que eu fiz Que foi o que Pera aí Eu só pus um bloco aqui Tipo, aqui tá fechado Se vocês verem no último vídeo Aqui tá fechado Bom, você puxa Uma redstone pra cá Põe um bloco aqui Puxa pro lado Aí você põe aqui ó Põe tipo a mesma coisa que lá Só que aqui você vai põe um pouco mais Pra frente Do que esse daqui Aqui você põe Dois blocos Aqui você faz a mesma coisa Põe a redstone Aqui outra tocha também E aqui você deixa assim Que é Que é a senha, né? A senha é essa Então só tem como Você bloquear com essa senha Ou bloquear Deixa eu quebrar aqui Bom, depois que você fazer isso aqui ó Você faz assim ó Você pode ver Pode olhar a porta lá Você faz isso Ela fechou Aqui já tá Eu só fiz Eu fiz isso aqui E ela fechou Porque a senha já tava feita já ó Mas se tiver tudo pra cima Tá tudo pra cima Você faz a senha A senha é opcional Você faz a sua senha Aí pode ver que ela abriu Cadê a outra porta? Eu tinha feito uma outra Aqui, ela aqui Pode ver que essa porta Tá com outra senha Tá com a senha do meio Mas ela é meio bugada Tem que fazer assim Opa Desculpa aí galera Ela tá meio bugada Mas a senha é opcional Você que faz Ela é meio bugada Dessa senha aqui Que é só um Ela é meio bugada Bom galera Mas pra fechar É só você fazer isso aqui ó Colocar um bloco Tipo quebrar aqui Se você fez aqui né Quebrar essa parte Puxar a redstone Não daqui de cima Porque daqui de cima Dá um erro Não sei porquê Então puxa daqui de baixo Põe um bloco aqui Pra ligar o de cima Com um de baixo Aí você põe dois blocos O de baixo eu coloquei Mas depois eu tirei E põe três blocos aqui Dois blocos de comprimento E três assim de da senha Põe a redstone aqui Põe a redstone aqui Essa A tocha A tocha ali Redstone aqui E aqui E aqui E pronto Aí você embaixo Você põe um pra frente Onde que tá essas alavanquinhas aqui Você põe o bloco Fechar a porta Você põe o bloco Aí você põe Faz a mesma coisa Põe redstone Tocha de redstone Tocha de redstone Que é a senha Mas esses redstone aqui E puxa pra cá Pra ligar com Tudo isso aqui Isso aqui também Você pode fechar né Mas aí vai ser um pouco diferente Que isso aqui é meio Pode ver que tá torto né Mas tem que ser torto Senão não pega Eu tentei fazer igualzinho Mas não pegou Aí dá pra você Construir sua casa Vamos fechar aqui É só você fechar aqui Vai tá tudo feito Fechar aqui também Opa Mais um pouquinho Aqui Ai galera Pode ver que tá funcionando Normal a porta Fechada Aí abre O ruim é que Ela ocupa muito espaço Não dá pra fazer Por baixo da terra Esse é o ruim Mas até que Vai bom É bem É bom É bom que tem cena Se a outra pessoa não saber Assim ela não entra na sua casa A menos que ela Que ela quebra a porta né Ou O bloco que você tá fazendo na casa Que no meu caso é madeira Então é facinho Bom é Mas essa daí É uma porta aí Se você fazer de obsidian Só se o cara Quebrar a porta mesmo Mas casa de obsidian Meu Deus Tem uns doidão que faz isso Eu vou fazer uma casinha aqui Mentira Bom galera Espero que você tenha deixado aí O seu gostei Aí no Ah Se eu gostei aí no youtube Que é onde eu ponho os meus vídeos É claro Mas é claro Bom E Caralho Eu não Não consigo não Ah velho Ah Espero que você tenha deixado o seu gostei Favorito vídeo Compartilhe Ah E agora não deu branco Inscreva aí no canal Se você ainda Não é inscrito E Falou galera E aí Não é inscrito Não é inscrito